Vamos apresentar a ferramenta MintMeader. Essa ferramenta é bastante utilizada quando você quer fazer alguma avaliação diagnóstica, ou até uma avaliação formativa, ou até uma avaliação somativa com a tua turma. Então aqui o endereço é www.mintmeader.com Você vem, faz aqui um login. Aqui eu deixei o login já com o meu e-mail e a minha senha, mas você pode fazer o login tanto com o Facebook, quanto com a tua conta do Google. Então eu vou entrar aqui com a conta do Google, mesmo já deixando salvo aquela outra conta. Posso habilitar mesmo, se eu quiser, pela conta do Google também, não tem problema. E aqui eu faço a opção por qual conta eu vou fazer o login. Ela permite algumas possibilidades importantes para quem vai trabalhar com uma sala de aula. Além disso, o aplicativo que o aluno tem acesso, permite também com que ele consiga acessar a ferramenta e poder interagir com a sala, com o professor, quando for colocado qual é o código que a gente vai ver agora, para poder ser respondida a cada questão. Então aqui solicitei acesso através da conta do Google. Ele vai voltar na tela de abertura e aqui aparece a tela de uso da ferramenta. Então aqui tem as apresentações, que seriam as questões que você pode montar. Lembrando que existe uma limitação nessa versão que é gratuita. Então aqui só para a gente poder ter uma ideia geral de como montar, a gente pode criar as apresentações e pode criar também as pastas. E aí você pode fazer, organizar melhor, do jeito que você prefere fazer essas questões, essas questões, né, essa montagem de questionário. Então no caso aqui, eu vou fazer uma nova apresentação. Nessa nova apresentação eu vou dar o nome de metodologias ativas, parte introdutória, tem limitação com relação também ao número de caracteres. Aqui aparece essa limitação. Então aqui eu estou criando uma nova apresentação. Estou chamando de parte introdutória. E aqui ele vai mostrar a tela de como você vai criar. Então aqui nós temos as questões de múltipla escolha, as questões associadas à imagem, onde você pode colocar uma imagem para cada resposta. As questões com nuvem de palavras, as questões baseadas em escala, você pode criar uma escala e nessa escala fazer a opção. A opção onde você pode criar respostas abertas, né. A questão dos pontos, em termos de prioridade. Questões de matrizes envolvendo dois elementos. Aqui no caso ele está dando um exemplo de custo-benefício. Aí você pode fazer uma amarração entre os dois pontos. E as questões com competição. Então você pode criar aí uma competição usando esse tipo de questão. As mais utilizadas, principalmente pela gente, as de múltipla escolha, as de resposta aberta e as que estão associadas a uma determinada imagem. Mas nada impede você criar outras, utilizando outros recursos que aqui dentro são gratuitos, né. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma questão de resposta aberta. Então, aqui eu vou colocar ali a questão. Então, por exemplo, a metodologia da sala de aula invertida. É eficiente? Então, aqui você pode deixar como resposta aberta. Essas respostas podem aparecer ali em formas de balões. Em formas de... Cada uma delas você pode fazer a listagem, né. Uma por vez. E também através de grades. Nessas grades, as respostas aparecem todas simultaneamente. Como os balões também. Só que aqui os balões, se tiver muitas respostas, não vão aparecer todas ao mesmo tempo. Enquanto que essa daqui você consegue fazer com que apareçam todas elas e elas vão sendo listadas na tela, né. E aqui você consegue listar uma a uma. Então, dependendo do tipo que você quer ver sua resposta, você faz a seleção aí de como vai ser o resultado, né. Se você permitir mais de uma resposta, você vem e deixa essa opção aqui habilitada. Geralmente é uma resposta só que a gente coloca para o pessoal poder assistir. Poder assistir, não. Para poder responder, né. O que é interessante é o seguinte. Para poder utilizar isso daqui agora como uma ferramenta, ele aparece essa seguinte mensagem. Vai para a mente.com E use, né, o código 112416. Então, se você acessar o mente.com, tá. Com esse código que já está disponível aqui em cima, você vai ter acesso a essa pergunta. Então, só observando aqui, eu vou entrar lá no mente.com, tá. Que é o endereço que foi colocado. E vou usar o código que foi fornecido. 112416. Eu venho aqui. 112416. E peço acesso. Então, é uma pergunta onde coloquei que a metodologia da sala de invertida é eficiente. Ele pede aqui uma resposta curta. 250 caracteres para poder responder. Quando você volta aqui, né, você vai observar o seguinte, que não tem ninguém aqui para poder responder. Ou melhor, ninguém respondeu, né. Ainda nós não acessamos. Então, por exemplo, eu vou responder aqui. Sim. É uma metodologia extremamente eficiente. E vou pedir para submeter. Então, fiz a submissão. Ele já computou ali a resposta. Eu volto aqui, vejo que já a minha resposta já está tabulada dentro do VentMeader. Então, essa aqui seria uma opção. Usando aí um outro recurso, para eu poder adicionar mais uma questão, eu venho aqui em Novo Slide. Nesse novo slide, eu vou propor aí uma outra forma de resposta. a pergunta que eu vou propor agora é uma pergunta com escala, por exemplo. Então, aqui ele já dá a opção para você poder começar a escrever. Essa pergunta aqui, esse tipo de pergunta aqui, seria legal para fazer, por exemplo, uma avaliação formativa, para você poder saber níveis, né, de opiniões. Então, por exemplo, qual qual a ou qual o conceito o conceito para a sala de aula invertida. Eu só estou usando como exemplo para poder ver como a ferramenta pode ser utilizada, né. Então, aqui no primeiro nível, a gente pode colocar, por exemplo, eficiente, dinâmica, ativa, e assim por diante. Então, aqui você pode ir inserindo cada um dos elementos na sua escala. aqui ele dá a escala de 1 a 5, mas você pode aumentar o valor aí para quanto você quer, tá. Voltando lá no, no, na votação, eu tenho que novamente entrar lá no lente.com, dou o código novamente, que é 112416, e aparece a pergunta que eu ainda não respondi. Então, por exemplo, eu venho aqui, ponho a escala, que eu quero como resposta, e envio. Da mesma forma, quando eu voltar lá, a resposta já vai estar tabulada. Então, essas aqui seriam as opções para você poder utilizar essa, essa, essa ferramenta. Se eu for querer acrescentar um novo slide, ele já diz que o máximo de questões foram alcançadas. Então, aqui você teria que fazer a versão, o upgrade, né, para a versão paga. Mas o importante aqui é o seguinte, você pode criar várias, vários slides, criar várias apresentações, no máximo, você tem duas para essa condição, então você pode criar várias dessas para você poder trabalhar. tem uma outra característica importante aqui, é a seguinte, se você voltar na sua página inicial, lá do VendMeader, você tem acesso a todas as suas apresentações, aí você pode agrupar por pastas, e assim por diante, vindo aqui, criando uma nova apresentação, eu vou dar aqui como sendo metodologia ativa 3, Criou a nova apresentação, ele já vai abrir a tela para você fazer a montagem das suas questões, aí tem a opção do quiz, então, na opção do quiz, você pode criar as suas questões, e nessas questões, você pode atribuir pontuação, então, você coloca o texto aqui, o enunciado da questão, ela está limitada aí, apresentações, está limitada para 500 pessoas, se você quiser, acima disso, você vai ter que aumentar, ou você vai ter que fazer o upgrade da versão, passar para a versão paga, você pode ir adicionando mais opções aqui de resposta, então, por exemplo, vou colocar uma questão aqui, sobre matemática, por exemplo, a função do primeiro grau, corresponde, corresponde a, então, aqui, claro, montei uma questão assim, bem aleatória, então, por exemplo, cosseno de x, seno de x, log x, x quadrado, mais, 6, e, 2x, mais, 3, então, aqui nós temos a resposta correta, que seria essa, você tem que indicar qual é a resposta correta, já gerou um outro código, que faz parte de uma nova apresentação, aqui, o tempo para responder, é limitado, você coloca aqui o tempo, para o aluno poder responder, e, pode estar enviando, para quem vai responder, então, por exemplo, aqui, o código agora é 524140, eu vou fazer o acesso pelo celular, só para poder, observar o uso, usando o aplicativo, que está disponível, lá na, na loja de aplicativos, então, entrando lá no aplicativo, Mentimeter, eu vou colocar lá, o código, 41, 40, entrei, para poder fazer a conexão, ele mostrou, que eu estou, online, eu vou escrever meu nome, me juntei ao quiz, venho aqui, dou o início, para resolver, a questão, então, função do primeiro grau, corresponde a, então, ele já começa a dar opção, o tempo já começa a contar, eu já tenho as opções, aqui na tela, eu vou escolher a opção, e já vou enviar, então, ele já responde, já resolveu, ali, já obteve a minha resposta, e aí, você pode, fazer isso, como uma forma de game, dentro da sala de aula, então, é uma ferramenta muito legal, para você poder utilizar, até em termos de você trabalhar, na forma de games, de vocês, e aí,